Soltos e soltas, bem-vindos! É com muita alegria que eu trago de volta ao canal Ana Canosa, psicóloga clínica, terapeuta sexual, colunista de Universo, podcaster do Sexoterapia. E hoje a gente veio falar sobre amor próprio e possível. A assinatura desse canal é uma jornada rumo a amores possíveis e acho que a gente tem desconstruído muitos conceitos do amor romântico, mas talvez ainda esteja idealizando e inviabilizando o amor próprio. Então, se você também sente que não se ama tanto quanto gostaria, essa entrevista é pra você, já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana eu tenho entrevistas e conteúdos incríveis pra gente repensar o amor. Ana, obrigada por estar aqui comigo de novo. Imagina, querida, é um prazer, viu? Eu vejo que a gente vive numa ditadura do seja a sua melhor versão. Então, você pode, você pode se transformar, você pode ser melhor, se empodere. E o que seria um movimento de empoderamento? Pra mim, às vezes, parece que vira um amor próprio condicional. Então, tá bom, eu vou ser minha melhor versão quando eu tiver o meu apartamento próprio, quando eu parar de ser carente, quando eu emagrecer três quilos, quando eu receber a minha promoção. E aí, essa busca da nossa melhor versão faz com que esse amor próprio não chegue nunca. Você sente que a gente tá lidando com o amor próprio assim? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas confundem um pouco o amor próprio como um sentimento de supervalia, muito do tipo, eu sou demais. E eu acho que o amor próprio envolve também você respeitar e acolher aquilo que você não gosta em você. Porque a gente vai ter uma série de características que a gente não gosta. A gente vai ter uma série de desafios da personalidade. A gente vai trazer uma história familiar. A gente vai ter uma criança ferida dentro da gente. Então, se eu ficar esperando que eu só vou gostar de mim quando eu deixar de ser carente, eu vou perder a oportunidade de abraçar a minha carencia e dizer caraca, eu sou carente, eu preciso cuidar disso. Mas nem por isso eu não vou gostar de mim. Então, eu acho que tem muito mais a ver essa coisa da melhor versão, daquilo com a intenção de quem você quer ser no mundo. Quem eu quero ser no mundo? Eu brinco sempre assim, né? Que a gente pode ser... O que você quer ser? Você quer se desenvolver ou quer ser um pé de alface? Porque assim, tem gente que escolhe ser um pé de alface. Tipo, vai ser sempre um pé de alface, vai ficar ali vivendo. Ou vai ser alguém, ser humano, que pode se desenvolver. Então, eu acho que, primeiro, é preciso rever quais as características de desenvolvimento que eu coloco para mim. Eu quero ser mais generosa, eu quero ser mais segura, eu quero ser mais assertiva, eu quero ser... Eu acho que é importante você... Quais são essas características? Mas o fato de eu ter uma intenção de ser mais assertiva não significa que eu vou conseguir ser assertiva em todas as minhas experiências. Eu vou ter que treinar essa assertividade. Então, eu acho que as pessoas, primeiro, precisam entender quais são esses tópicos, vamos dizer assim, daquilo que você quer ser, para você não ser o pé de alface, mas aceitar que esta é uma jornada, isso não está pronto. E talvez você morra não sendo tão assertiva quanto você gostaria de ser. E tudo bem. Então, não dá para entender essa jornada, algo do amor próprio, como alguma coisa pronta, gente. Que vai ter tudo. Isso é completamente idealizado e maluco. Tem uma frase que eu repito muito aqui no canal, que é abraça o seu caos. Que eu acho que tem isso do acolher os traços nossos que a gente não acha tão nobres assim. Porque eu vejo que, não por acaso, o Brené Brown, um dos TEDs mais vistos é o poder da vulnerabilidade, mas eu sinto que a gente ainda coloca a nossa vulnerabilidade na mesa como defeito. sabe assim, olha, eu sou carente, eu sou ansiosa, então me desculpe por isso. E eu acho que o me desculpe por isso não é amor próprio. A gente deveria falar só, eu sou assim, nem para a gente mesmo também, parar de olhar essas nossas falhas, que talvez nem sejam falhas, como motivo de justa causa para fim de amizade, fim de namoro, para sair do emprego. E eu gosto muito do bom humor para lidar com as nossas dificuldades, sabe? Quando a gente, e gosto muito da empatia de quando a gente tem amigos e amigas que são verdadeiras pessoas com quem você pode vulnerabilizar. É tão maravilhoso. Então, essa coisa de você poder usufruir de um contato empático onde você pode vulnerabilizar e trazer isso para o outro e o outro acolher, e isso se transformar uma coisa gostosa, inclusive bem-humorada, a gente melhora isso, sabe? Se você ficar envergonhado, envergonhada, se julgando, nossa, ninguém pode saber que eu estou desse jeito, ninguém pode saber que eu sou cara, nossa, eu tenho que, tem gente que falseia para o próprio terapeuta, quer dizer, ao invés de se colocar, se colocar e dizer assim, nossa, meu, ó, está lascado, viu? Estou me sentindo desse jeito. Fica falseando, falseando nesse ideal de não, está tudo bem aqui, sabe? Então, se tem um caminho que eu acho importante, é as pessoas identificarem verdadeiros pares, quer sejam seus amores, quer sejam seus familiares, quer sejam seus amigos e amigas, que acolham isso, sabe? E que façam disso uma coisa produtiva e criativa e bem-humorada, para que a gente possa entender, puxa vida, eu posso falhar, eu posso ficar confuso, confusa, eu posso perder a bússola, eu posso ser ansiosa, está tudo bem, eu só preciso saber disso e tentar colocar uma energia para como é que eu vou resolver essa coisa, como é que eu vou aplacar, como é que eu vou organizar isso dentro de mim. É, e estar perto de pessoas mais humanas, né? Isso é uma das grandes transformações que eu vejo, eu tenho a confraria do amor, que é a minha comunidade fechada, e uma das coisas que mais reverbera nos alunos é poder trocar, porque você tem uma mulher de 78 anos com um menino de 25, e estão os dois trocando questões amorosas, você fala, putz, eu me vejo na sua loucura, eu me vejo na sua ansiedade, está tudo bem, porque às vezes eu acho que a gente se coloca meio patinho feio, né? E daí você acha que todos os seus amigos são bem resolvidos e você é o que é confuso, ou na sua família você é a pessoa atrapalhada, e daí pessoas que te conhecem muito vão falar, está vendo? Olha aí, você de novo, Carolina, fazendo isso, né? Então você sente que você se abrir, às vezes mostrar a sua vulnerabilidade para pessoas que já te conhecem, é a pessoa apontar o dedo e falar, olha aí seu defeito. Então às vezes é importante a gente mudar esses mares, né? Para ver, está com gente mais falível, que perde a linha. Eu tive uma experiência, eu tive uma cena, uma cena, uma sessão com uma terapeuta que eu fiquei 17 anos, né? Eu comecei muito nova a fazer terapia e por causa da faculdade, psicologia e tal, e ela foi me acompanhando, e eu me lembro uma vez que eu estava num relacionamento e que a pessoa sugeria que eu era uma pessoa volúvel, mas não volúvel no sentido do erotismo, mas que eu não tinha, que eu não era compromissada e tal. Porque, na verdade, eu fazia várias coisas. Eu sempre fui essa profissional e essa pessoa que assim, não bastava fazer um esporte, eu fazia três. Não bastava eu trabalhar na clínica, eu tinha que trabalhar nisso, nisso, nisso. Então eu sempre fui de muita variação dentro das minhas práticas, né? E isso dava uma sensação para essa pessoa de que eu ficava pulando e tal. E aí eu comprei esse negócio. E eu comprei esse negócio, essa crença sobre mim, muito provavelmente, porque eu devia ter isso, eu já devia estar trazendo isso de algum lugar da minha história. E aí eu falando para a minha terapeuta, né? Dramatizando, dramatizando. Gente, mas eu sou uma pessoa, olha, eu sou uma pessoa que eu não me comprometo. Ela falou assim, não? Nós estamos juntos há 15 anos? Meu, você é presidente da sociedade, não sei o que, já fazem 10, você tem uma pós-graduação, a fase em grego, onde é que você compromete, minha filha? Você está doida? E aquilo foi um choque de realidade, um espelhamento tão positivo para mim, porque eu carregava uma crença, e era uma crença que me incomodava, quer dizer, como é que eu vou ser uma boa profissional, uma boa não sei o quê, se eu for uma pessoa comprometida? Cara, eu era a mais comprometida, só que era um comprometimento diferente, talvez, do que as pessoas percebem, né? Talvez eu tenha essa flexibilidade, essa movimentação bastante grande, que nem todo mundo entende como também comprometimento. Então, essa coisa da psicoterapia, a coisa do olhar, sabe, genuíno, do outro, empático, da vulnerabilidade, ajuda a gente a se gostar, apesar de você ser ansiosa, apesar de você ter algumas dificuldades, apesar de você estar passando um momento muito difícil. Então, isso ajuda bastante. Nossa, é tão importante isso que você falou, e eu vejo como a gente opera numa chave do eu preciso consertar, né? Essa semana, uma aluna contou uma história que era, ela estava saindo com o cara, e daí eles terminaram, e ele também vinha falar uma chave bem parecida com essa coisa do volúvel, mas ele falava da intensidade dela que era demais, e, na verdade, não está demasiada, e ela tem um lugar de uma entrega e uma presença que é tão construtiva em muitas relações, só que aquele homem estava apontando aquela característica como um defeito. E aí, se você está ligada a essa pessoa emocionalmente, você já quer consertar. Acho que talvez o primeiro ato de amor próprio não seja consertar, seja trucar. Pode ser que tenham coisas que a gente tenha que melhorar, mas antes da gente já sair nesse tratorzinho do ser a melhor versão, ser menos volúvel, menos intensa, menos controladora, é pensar, será que eu sou isso mesmo? ou é uma interpretação da pessoa? É, até porque a pessoa, ela traz a própria história, ela traz os próprios medos, né? Então, ficar falando do outro, fazer o julgamento sobre o comportamento do outro é mais fácil do que você olhar para as suas questões. Por isso que a gente julga tanto, né? Você fica julgando até para falar, nossa, está vendo, eu não sou isso. Sabe, tem um lugar aí de quase de distensão pessoal que está muito presente no julgamento. Então, assim, se eu julgo você, digo, você é uma doida, você é isso, você é aquilo, eu quase estou assumindo que eu não sou. E se eu estou assumindo que eu não sou, ufa, que bom, isso protege o meu ego. Mas quem disse que eu não sou, né? Então, eu sempre sinto que julgar a emoção alheia, julgar o comportamento alheio sempre. Eu acho que é difícil a gente não julgar, faz parte do relacionamento, mas ficar colocando para o outro, às vezes, serve como um espelhamento para o seu próprio ego. E acho que a gente tem que evitar isso mesmo, né? Acho que a gente pode falar da gente, olha, nossa, às vezes, eu sinto que você está quase me engolindo. E eu assusto com isso, como é que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode lidar com isso, assim? Porque você me interessa, você é uma pessoa legal, eu adoro estar com você, mas isso bate em mim aqui com o esquisito. Bora negociar? E, Ana, como é que a gente diferencia amor próprio de autossuficiência? Porque acho que talvez a gente não consiga viver esse amor próprio porque a gente acha que se amar é dar conta de tudo, eu me amo, eu me banco, não preciso de ninguém. Isso é super importante, porque é muito comum você observar na voz das pessoas essa ideia de que eu me basto. Então, autossuficiência ou gostar muito de mim significa que eu me basto. Gata, gato, não é assim. Eu posso muito bem gostar de mim, eu posso muito bem ficar bem comigo e ainda assim gostar de estar com alguém e ainda assim gostar de ser afetado pelo outro. Até porque eu acho que se a gente não é afetado pelos outros, a gente não cresce, você fica pé de couve. Por mais legal que você seja, por mais empoderado, empoderada, resolvido, terapeutizado, evitar de couve, porque não é mais afetado pelo outro, não precisa de outra pessoa. Gente, isso não existe. A gente precisa das pessoas para a gente poder se ver, para a gente poder se desenvolver, para a gente poder se incomodar, para a gente poder ter dor. A dor, ela nos ajuda a enfrentar muitos sentimentos. E sabe, eu acho que tem um pouco disso também, Carol. Eu acho que o fato das pessoas terem muita autonomia e o fato das relações estarem mais fluidas, menos comprometidas, das pessoas namorarem menos, as pessoas treinam menos isso. Então, quando você namora com alguém, namora, tem uma relação de compromisso, você tem que treinar um monte de coisas, ciúme, essa coisa de ser exclusiva, não exclusiva, abrir mão, família do outro, como é que faz, ou três mensagens, ou duas mensagens. Você tem um monte de coisa que você treina porque você é afetado pelo outro. Quando se estabelecem relações muito rápidas, essas relações casuais, essa troca tão intensa, não dá tempo de você treinar. Então, tudo aquilo que te vem como uma coisa forte, como fui rejeitado, não me ligou, não apareceu, é muito incômodo porque você não treinou esse negócio. Está treinando pouco isso em relação, eu digo, em ser afetado pelo outro. Daí, você vai para o oposto, você vai para essa narrativa do não preciso de ninguém. Porque, no fundo, no fundo, você está com medo de ser afetado pelo outro. Porque ser afetado pelo outro dói, porque você vai encontrar sentimentos que você não acha que tinha, não, nunca fui ciumenta, imagina, até você se relacionar com alguém e o outro apresentar um desejo. Aí, você vai ver se você não é ciumenta ou não. E aí, você vai, gente, como é que pode ser ciumenta? Nunca tinha descobrido. Sabe assim? Então, a relação, a gente se relacionar é se desenvolver. A gente fica querendo se bancar para não ter expectativas que vão ser frustradas. E elas vão ser frustradas. E está tudo bem. E daí tem um lugar de, a gente tem medo de que a nossa necessidade, o nosso desamparo, assustem o outro. mas o outro também é desamparado, né? Eu estou estudando muito a psicanálise e o desamparo, ele é natural do ser humano. E a gente acha que o amor próprio é você tapar o seu próprio buraco com todo o seu amor, ao invés de ser só assumir o seu desamparo, as suas faltas, né? E tem uma questão que também está envolvida, que é atravessada pelas questões de gênero, em quem é que deve cuidar do amor? Então, quando você vê, né? Pela história da humanidade, etc., o amor romântico, os lugares estão separados, os homens no espaço público, o espaço do pensar, da intelectualidade, né? Da ambição. E as mulheres no espaço privado, do amor, etc., o distanciamento afetivo dos homens era alguma coisa muito de se orgulhar. Afinal de contas, esses homens precisam distanciar afetivamente até para poderem trabalhar. Ah, veja só, porque se o cara ficar de mimimi, não vai nem conseguir ter. Então, o distanciamento afetivo, né? Da autossuficiência, e nós estamos colocando bem entre as, porque não existe autossuficiência nem no masculino, nem no feminino, mas essa construção social ficou muito forte. Então, o que eu percebo também é que, às vezes, assim, nós estamos entrando em uma roubada muito grande quando a gente só usa esse modelo. Então, quando as meninas, as mulheres também dizem, ah, quero que se foda. Eu, meu, eu não preciso de pau, entendeu? Conta um vibrador. Gata, você não precisa de pau. Você pode contar um vibrador. E, ainda assim, gostar de pau. Olha só que interessante, que vem com uma pessoa ali. Então, assim, esse discurso é reprodução de um discurso masculino, heterogêneo, patriarcal. Não entra nessa. Isso já não deu certo. Precisa encontrar outro jeito de funcionar. Maravilhoso. Se amar é abraçar o caos, abraçar as faltas e entender que o outro tem as dele também, né? E que ele não vai suprir todas as nossas. Pois é. E parar de fazer julgamentos muito, sabe, levianos. Então, quando, às vezes, uma pessoa chega lá pra mim e fala assim, cara, eu tenho dificuldade de me separar. Eu tenho medo de ficar só. Entendo. Eu entendo. Como eu não vou entender isso? Ficar só? Medo de abrir mão da história? Claro. Maravilhoso. Ana, muito, muito obrigada por estar aqui comigo de novo. Imagina, querida. Foi um prazer. Obrigada. E aí, querida.